Esse dia lá no meu Instagram, uma inscrita fez a seguinte pergunta Quanto tempo demorou para você aprender todos os medicamentos? Não sei se vai dar para você ver aí, quanto tempo demorou para você aprender todos os medicamentos? E a minha resposta foi a seguinte Acho que isso surpreendeu algumas pessoas e outras que trabalham na área nem tanto, né? Minha resposta foi exatamente o seguinte Você não precisa de forma alguma aprender todos os medicamentos Você nunca vai aprender todos os medicamentos Você nunca vai zerar essa área de farmácia Agora sim, você tem que aprender de uma forma estratégica De uma forma que você vai começar a aprender com os mais vendidos Entendeu? Você tem que sempre começar com os mais vendidos E nesse vídeo de hoje para me te ajudar com isso Eu vou te mostrar os medicamentos similares mais vendidos Os 30 similares mais vendidos Na verdade é 38 mais ou menos, 38 similares mais vendidos Esse vídeo aqui vai ser dividido em 3 partes, tá? Hoje a primeira parte, provavelmente amanhã a segunda E depois a terceira parte desse vídeo aqui Para não ficar um vídeo longo e um vídeo cansativo para você Beleza? Se tu não me conhece, meu nome é Jameson Barros Eu atuei em farmácia por 11 anos Até o início de 2020, né? E agora eu estou atuando somente fazendo isso aqui Que eu estou falando para você aqui Que é ajudando vocês que estão iniciando Trabalhando em farmácia, no mercado farmacêutico E estão ali sem o chão, sem o norte Então se tu quer aprender a trabalhar em farmácia Se tu quer aprender tudo do balcão na farmácia, do dia a dia da farmácia Se inscreve no nosso canal aqui que eu vou trazer muito conteúdo dele para vocês, tá bom? Já deixa o teu joguinho aí Para tu estar ajudando o nosso trabalho aqui A divulgação do nosso trabalho, beleza? É uma jornada muito difícil Porém se você tem uma pessoa para estar te ajudando ali Você vai muito longe, você vai muito mais rápido, beleza? Eu já te convido para você me seguir lá no meu Instagram Eu estou fazendo lives lá direto Falando de medicamento Inclusive, nos próximos dias A gente vai estar fazendo uma maratona de lives lá Onde eu vou estar mostrando para vocês Os medicamentos ali Sempre focando ali no princípio ativo dos mais vendidos E vou te mostrar uma forma de você estar aprendendo exponencialmente, beleza? E hoje, no vídeo de hoje aqui Eu vou te mostrar os similares mais vendidos Ó, fica até o final do vídeo Porque lá no final eu vou te dar uma dica Que todo balconista tem que saber Iniciante ou que tem muito tempo de balcão Tem que saber, beleza? Principalmente os iniciantes Porque os iniciantes às vezes não sabem ali O jogo de cintura do dia a dia do balcão da farmácia, beleza? Então fica até o final para você pegar Tudo que vai ser passado nesse vídeo aqui Não vou só falar como eu vou te mostrar A imagem desses medicamentos Para você te aproximar o máximo possível da prática, beleza? Já fiz um vídeo completo com o genérico mais vendido Vou deixar no card aqui Para você dar uma olhada lá depois, beleza? E já fiz também um vídeo com os 30 éticos mais vendidos, beleza? Tudo isso para te aproximar o máximo possível da prática Então o primeiro que a gente vai ver aqui É o Epamed O Epamed, a forma dele Colina mais alguns tipos de vitamina, tá? Na verdade, ele não tem que ter colocado aqui Não era nem vitamina, era associações Associações Porque são várias vitaminas juntamente com a colina, beleza? De ético dele, a gente não tem A ético dele, a gente não tem Mas a gente tem o Epoclé Que pode ser, pode substituir o ético, tá bom? Tipo assim, a pessoa Se você não tem o Epoclé, por exemplo, você não vai perder a venda Você pode oferecer o Epamed Para a fígada e mais gestão O modo de usar é uma vez ao dia Só que pode ser utilizado mais de uma vez ao dia, beleza? Já vou te pedir aqui para tu ficar até o final Que eu vou te dar uma dica exclusiva lá no final Para tu ficar até o final, beleza? Agora eu vou te mostrar a imagem aqui do Epamed Para te aproximar o máximo possível da prática Fica melhor para você associar com o medicamento dentro da farmácia, beleza? Você saber qual que é o Epamed Porque muitas pessoas não sabem ainda qual que é ele O Epamed é esse aqui, tá bom? O Epamed é esse aqui O próximo que a gente tem aqui é a Doralgina A Doralgina, né? Tem ele comprimido, tem ele em gotas A fórmula, cafeína, dipirona, isometapiteno A diérico e tem a neosaldina, beleza? A indicação principal dele é para dor de cabeça E o modo de usar de 6 em 6 horas, beleza? Agora eu vou te mostrar a imagem da Doralgina aqui Doralgina, beleza? Bem conhecida ali na farmácia também no dia a dia É igual que eu falo com vocês Esses mais vendidos Às vezes você entra na farmácia e acha que é muita coisa Para você aprender Mas geralmente quando você vai olhar Você já sabe de muitas coisas Mesmo onde você entra no balcão da farmácia Entendeu? O próximo que a gente tem aqui é o estomal O estomalífero é inferversente Lá você vê que eu estou colocando no laboratório aqui É o Epamed da Cimed Doralgina, Neoquímica Estomalífero, da Jolab, beleza? A forma do estomalífero Bicarbonato, mais carbonato de sódio Mais ácido cítrico É de costumazil A indicação principal Azima, digestão Modo de usar de 8 Você vê que é dessa forma aqui É uma forma muito eficiente para vocês O imagem do estomalífero é esse aqui Tem ele de algum sabor Que você parasse aí agora Presta atenção nisso daqui Eu preparei um cursinho gratuito Para você Vou deixar na descrição aqui Para você fazer ele lá Porque muitas pessoas Chegavam todo dia me perguntando As mesmas coisas Com as mesmas dificuldades E eu peguei as dificuldades das pessoas E coloquei em um curso Que eu vou deixar lá Disponível para vocês, beleza? Você pode clicar aqui Na link da descrição E fazer esse cursinho lá Três aulas mais ou menos Três aulas assim direto ao ponto E vai funcionar Várias coisas ali do dia a dia da farmácia O próximo que a gente vai Resfrelível O resfrelível do laboratório Geolab também A fórmula Fenilefrina Clofenilamina Masparacetamol Diet que a gente não tem nenhum Ele serve para gripe Resfriado Pode usar de 4 em 4 horas Resfrelível Resfrelível Beleza? O próximo que a gente tem aqui É o similide Similide Comprimido Tendo comprimido Tendo gotas também A fórmula de mesolida O ático-escarfo Ele é antiformatório Utilizado de 12 em 12 horas Por que eu estou de modo Além de aproximar O máximo de possibilidade Você se acostumou Com o laboratório de sim Lá A laboratório de rádio Você vê que os laboratórios Desses medicamentos aqui É diferente daquela sequência Diet que mais vendido Que eu fiz Se você não vê Essa sequência de ético Mais vendido Vou deixar no card Aqui para você ver lá O próximo que a gente tem aqui É o Viter Gil C Viter Gil C Da Cifarma Tem ele Várias apresentações Ele é Enfervescente assim De 1 grama E tem ele em gotas também Beleza? Esse aqui é o Viter Gil C O próximo Só lembrando aqui Que a sequência Desses mais vendidos Aqui pode ser Que varie de um lugar Para outro Porque como que funciona A questão De ser mais vendido Por exemplo O Viter Gil C Aqui Na farmácia Que eu peguei Esse relatório Ele estava com um dos mais vendidos Por quê? Porque o dono da farmácia Chegou para os balconistas Para os farmacêuticos E falou que era para focar Naquela vitamina C ali Específico Naquele mês Se em ver Da Viter Gil C A tua farmácia Mandou tu focar Na Cenevit Por exemplo Tu ia ter que focar O princípio é o mesmo Por exemplo Vasco ácido ascórbico É a vitamina C E vai ser o mesmo Só muda Na marca escolhida O próximo O dia D O dia D O dia D Muitos que você já conhece O dia D A fórmula Levanorgestrel Diário que tem o pós-log É pelo dia seguinte Modo de usar de 12 Em 12 horas Beleza? A imagem do dia D É essa daqui Dia D Beleza? São 12 combina O próximo Que a gente tem aqui É o Cimegrip O Cimegrip Laboratório Cimeg Também A gente tem várias Apresentações dele Eu tenho o Cápula Cimegrip 77 Que é o chá Cimegrip Dia Cimegrip Gotas E Cimegrip O xaropezinho Beleza? A fórmula Fenilefrina Clofenilamina Masparacetamol Diet Temos o fluviral O DS-Con Tá? Só que o fluviral É comprimido É hidrágio Quer dizer E o DS-Con Comprimido também Só que ele Acho que já foi descontinuado Esse DS-Con aqui Descerpargrip Resfriado Modizado Deixa eu te mostrar A imagem do Beleza? O próximo Que a gente vai ter É o Dorona Carfe Dorona Carfe É de Piruna Mas cafeína A fórmula Dieta que a gente tinha Tinha um chamado Carfilisador Só que eu acho Que ele não tá vindo mais Por isso que eu nem coloquei aqui Mas ele é o serpador de cabeça O modizado dele É de 6 em 6 horas Beleza? Agora deixa eu te mostrar A imagem Do Dorona Carfe É esse daqui Dorona Carfe Beleza? Tem ele tanto A caixinha aqui A cartela Encartelada O próximo Que a gente vai ter que a maxalgina Maxalgina do laboratório De lá pro lado Tem ligodas Ter solução E eles em comprimido A fórmula é de A nova alginanador Serpador e febre O modo usar De 6 Maxalgina É este daqui Beleza? Maxalgina O pro... Aquela é de Piruna De clofenaco Só que é aquele vermelhinho Que o pessoal chega pedindo Na farmácia Beleza? De clofenaco É oético Ao voltarem É o inflamatório Utilizado de 8 em 8 A imagem do Resodic É essa Beleza? Ter ele em comprimido De outras marcas De outras marcas A senhora do Resodic Por isso que a gente vai ter que O Secne Max Laboratório Globo Laboratório Globo Ter ele em comprimido O Secne da sua forma Diante Temos o Secfah Serve pra verme Ameba e Giard E ele é dose única Vem dois comprimidos Dentro da caixinha Mas é utilizado Os dois Em dose única Olha só galera Preste atenção Às vezes quando a gente está Iniciando a trabalhar Na farmácia A gente tem muitas dúvidas A gente tem muitas coisas Pra aprender Não sabe por onde começar Não sabe Não tem um norte A gente fica sem um norte Então pra te ajudar com isso Eu fiz um cursinho Em três aulas Passo a passo Que você tem que dar o foco No início ali Onde você tem que colocar As tuas energias Você tem que colocar teu foco E vou liberar ele Gratamente pra você Beleza? Então o que você vai ter que fazer É descer aqui na descrição Fazer o teu cadastro E vai chegar diretamente No teu e-mail já As aulas lá Pra você assistir Entendeu? E você Ter um foco De início Eu vou te mostrar No que você vai colocar O teu foco No início Beleza? Então vai lá agora mesmo Se inscreve Se inscreve Que eu te aguardo Do outro lado Com as aulas Beleza? E a dica que eu vou te dar No final desse vídeo Que eu te falei Lá no início É a seguinte Muitas pessoas Têm dificuldade com isso E acaba que Prejudicando a farmácia Mesmo sem querer Mesmo sem intenção E o que você tem que fazer É o seguinte Eu vou te explicar Aqui o que é Quando uma pessoa Ela vem comprar Um medicamento Do animesulida Por exemplo Chegou um cliente Tipo de animesulida E aí Você tem que vender Sempre o que tem mais Na prateleira Sempre o que tem mais Na prateleira A não ser que esteja Pé de vencer O outro que tem menos Tá perto de vencer Entendeu? Deixa eu te explicar Aqui por que Porque assim Vamos supor que Venha uma pessoa Na farmácia Pede animesulida Beleza? Aí tu tem Um escarfilogin Tem um na prateleira E tu tem Tu tem um escarfilogin Na prateleira E tu tem 15 similides Na prateleira Qual dos dois Tu vai vender Tu vai vender O similide Que tem mais Por que? Porque o próximo cliente Ele pode vir Com a caixinha do medicamento E pedir Aquele medicamento Na caixinha E querer Se for aquele Da embalagem Que ele tem Na caixinha Que ele tem Entendeu? Então por isso Que você tem que Se enfocar No que tem mais Da farmácia Da mesma forma Logicamente A não ser Que o similide O escarfilogin Esteja perto de vencer Um exemplo Que eu estou dando aqui Beleza? Mas isso vai funcionar Para qualquer produto Ali Do dia a dia Da farmácia Beleza? Então se tu chegou Até aqui no final Coloca aí Hashtag Cheguei até aqui Para você estar ajudando Aqui com o nosso trabalho Tá bom? Muito obrigado E eu vejo vocês No próximo vídeo